Ana Cláudia Revisor 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 que se chama Ana Cláudia Revisor Revisor da Cultura Ana Cláudia Revisor 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 Olá, pessoal. Eu sou Ana Cláudia. Estou 43 anos. Estou artista. Estou aqui para contar uma parte da minha história. Tenho muitos sonhos desde pequena. Cada um guardado em uma gavetinha. Um deles era fazer curso de inglês. Sonho antigo, mas minha mãe não tinha condições de pagar. Um tio querido, ao descobrir o meu interesse pelo inglês, se sensibilizou e disse que ia me matricular. Fiquei super animada. Porém, no dia seguinte, ele faleceu. Engavetei de novo esse sonho por anos. Consegui realizar após descobrir uma oportunidade de curso gratuito. Mas era sorteio. E aí, nas duas primeiras tentativas, não consegui a vaga. Tentei mais uma vez. Mais uma vez, não consegui. Mas também decidi que dessa vez ia tentar tudo. Fui lá, me informei melhor e descobri que poderia conseguir uma desistência. Mas, para isso, eu teria que madrugar na fila, porque o curso de inglês era o mais concorrido. Principalmente por ser gratuito. Fui lá, levantei às quatro da madrugada, fui para a fila e finalmente consegui. Hoje, já estou no segundo semestre do curso. E não vou parar por aí, não, tá? Ainda pretendo fazer curso de francês e espanhol. Um outro sonho engavetado era aprender a costurar. Cresci entre livros de artesanato, vendo minha avó costurar. Meu pai e minha tia desenhavam. Minha mãe fazia tricô. E um dos meus tios era ator. Ou seja, era forte na minha família ver artística. Esse mundo me fascinava. Eu ficava ali encantada quando vi a minha avó sentada de frente para aquela máquina onde eu vi a agulha subir e descer no tecido. Ouvi aquele barulho comandado pelo pé da minha avó no pedal. E, em pouco tempo, surgiu uma linda peça de roupa. Mas, infelizmente, a minha avó faleceu antes de conseguir me ensinar a costurar. Mais um sonho engavetado. Mas me deixou o DNA. Um determinado momento, me mudei para Duque de Caxias, porque meu pai morava lá. Fui procurar emprego numa loja. E, mesmo com um bom currículo e experiência, não consegui a vaga devido à idade avançada. Trinta e dois anos. Desempregada. Me vi numa situação financeira muito complicada. E estava passando ali por uma situação do aluguel atrasado, sem ter o que dar de comer para as minhas filhas. E aí eu não tive outra opção, se não ir trabalhar no lixão do Jardim Gramacho. Eu lembro até hoje do primeiro momento que pisei naquele lugar. Era noite. só o que iluminava eram os faróis do caminhão que nos levou até lá. Os meus olhos encheram d'água quando eu vi inúmeras pessoas catando lixo apenas com luz de lanterna. Sobre elas, nuvens de mosquito. Eu respirei fundo. Olhei para o alto e pensei, Senhor, me ajuda. Me fortaleça. Pois é o que eu tenho em mãos nesse momento para poder levar alimento para casa. Trabalhava debaixo de chuva, debaixo de sol. Virava a noite no lixão. Porque ali, quanto mais material catávamos, mais dinheiro recebíamos. Eu catava sucata. E que, quando estava em alta, custava 20 centavos o quilo. Imagina só. Para eu conseguir pagar o aluguel, eu tinha que catar mil quilos de sucata. E ainda tinha que catar mais um pouco para poder suprir a alimentação das minhas filhas. E eu era uma das poucas mulheres que catava ferro, porque era um material muito pesado. A maioria catava pet. Ou seja, eu tinha que ralar muito para poder suprir as minhas necessidades. Além de ser uma das poucas mulheres a disputar sucata com muitos homens, ainda convivemos com roubo de material. Porque tinha catador que roubava material do outro. Principalmente à noite, durante um cochilo. Fazia parte do cotidiano. Para vocês terem uma ideia do que acontecia no lixão, uma vez, dois catadores brigando por uma lata de tinta vazia. Era o ferro que valia ali naquele momento. Quando mais forte conseguiu puxar a lata para si, o outro passou a mão no martelo, deu na testa dele e correu com a lata. Olha, foi sangue para tudo quanto é lado. Um desespero. Aquele corre-corre para poder socorrê-lo. Mas, graças a Deus, ele sobreviveu. Esse tipo de situação passávamos todos os dias, e outras até piores. Quando trabalhamos no lixo e sentimos um lixo. Era um ambiente de muito sofrimento. Ali sobrevivíamos dia após dia. Quantas vezes fui chorando para casa. Vivíamos com o psicológico abalado. O que me confortava era pegar o dinheiro da venda do material que eu catava, pagar o meu aluguel e comprar alimento para minhas filhas, minhas necessidades. Mas me faltava algo. Não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu estava ali por necessidades. Um tempo depois, o lixão fechou. Foi desativado. E aí eu fui trabalhar num depósito de lixo. Passou mais um tempo, ele também fechou. Nesse momento eu já estava com meu esposo, que eu conheci nesse depósito. Logo ele conseguiu trabalho. E eu ficava em casa. Ali eu me sentia vazia e a depressão me pegou. Um dia passando em frente a uma igreja, eu vi a faixa. Curso de costura gratuito. Meus olhos encheram d'água de emoção. Lembrei da minha avó costurando e eu do lado dela encantada. Corri para poder ver se eu consegui uma vaga. Mas cheguei lá, as vagas estavam esgotadas. Fui para casa arrasada. Conversando com meu esposo sobre o ocorrido. Ele foi lá, conversou, falou sobre o meu sonho de infância e conseguiu a vaga. E aí foi aquele misto de emoção, né? Porque finalmente eu ia aprender a costurar. Ia desengavetar mais um sonho. No princípio eu só costurava no curso. Porque não tinha máquina em casa. Depois conversamos com a minha madrasta. E ela tirou uma máquina em prestações a perder de vista no cartão. Olha, quando eu peguei a minha máquina a primeira vez, eu parecia aquelas crianças. Sabe aquelas crianças que recebem um brinquedo que estavam esperando há anos? A emoção foi tanta que eu fiquei uns dias para conseguir tocar na máquina. Comecei a fazer meus trabalhos. Me lembro da primeira bolsa de tecido que eu fiz. Fiquei um tempo ali, olhava para ela emocionada. Estava desengavetando mais um sonho. A partir dali não parei mais. Fui fazendo outros cursos, me aperfeiçoando. E aquele sonho foi virando empreendimento. Hoje eu tenho minha logomarca. Criações Baiana. Esse nome surgiu durante o almoço de família. Aniversário do meu primo. Um dos raros momentos em que a nossa família consegue estar juntas. Porque moramos distantes uns dos outros. E aí, conversando com meu primo sobre o meu empreendimento, de repente surgiu o nome. Eu mesma crio, desenho e confecciono. Meus carros-chefes são bolsas femininas em modelos exclusivos que refletem a alma da mulher. E chaveiros de feministas famosas como Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Dandara, Elza Soares, entre outras. Acredito que o segredo do sucesso é a determinação. Ainda tenho alguns sonhos engavetados que pretendo realizar através de sonhos que já desengavetei. Quero muito ter uma casa própria, fazer faculdade, estabilidade financeira para poder dar o melhor para as minhas filhas. Tenho muitas cicatrizes, mas optei por transformar o meu sofrimento em forças para lutar e alcançar os meus objetivos. Tem uma frase de Aldo Novak que me representa. Sonhos determinam o que você quer. Ação determinam o que você conquista. Quem diria que, hoje, uma ex-catadora do lixão estaria num TED? Obrigada. 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 Obrigada.